E está no ar o Jornal da Central desta sexta-feira, edição de plantão do Feriadão de Finados. Renato Augusto fala da emoção de encontrar jovem torcedor do Corinthians e fala do planejamento para a próxima temporada. Será que ele fica? Já o treinador Mano Menezes fala da fase do timão, que pega no domingo o Red Bull Bragantino. E tem novidade nas brabas, que na semifinal encara o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Tudo agora aqui no Jornal da Central. Depois da vitória sobre o Atlético Paranaense aqui na Neokímica Arena, o meia Renato Augusto se emocionou ao recordar um momento especial no último fim de semana com um torcedor alvinegro. Olha quem está aqui. E aí, cara? Tudo bem? Tudo bem, cara? Você estava no aquecimento. Eu te vi lá, não estava? Não é uma... Talvez para ele tenha sido um momento muito especial, mas para mim acaba sendo um grande aprendizado da vida, né? Eu falei ali anteriormente, a gente vive num mundo tão hostil, tão... De altos e baixos, de loucura, de... E aí você ganha uma aula como foi. E principalmente depois, eu acho que você vira pai, você começa a dar valores a outras coisas que, talvez quando você é mais jovem, você nem pensa tanto. Primeira coisa que você quer é que teu filho nasça com saúde. E eu acho que não só o momento ali e você ver o amor da avó do lado. Cara, assim, um negócio realmente surreal. E talvez tenha me pego de surpresa porque não foi nada programado. Estava saindo, o cara me pediu uma foto. Pô, tem criança que querendo tirar uma foto contigo. Tá, eu vou lá. Então, não sabia. Por um acaso, depois quando olhei pra ele, eu vi que ele estava no aquecimento, ali dentro na sala de alongamento. E, realmente, foi um momento especial pra caramba, assim. E logo depois chegou a minha família, então ainda pôde pegar um final ali. Então, foi muito marcante pra mim. E eu vou levar pro resto da minha vida. A pergunta não quer calar. Quero saber de você, torcedor corintiano. Renato Augusto deve permanecer no Coringão? Sim ou não? Depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, na noite dessa quarta-feira, o Camisa 8 falou sobre o futuro. Ah, difícil dizer agora. Eu sei que mais um eu consigo ajudar bastante, consigo me manter. É claro que não depende de mim, já falei isso aqui várias vezes, mas é o que eu espero. Agora, se não acontecer também, vai ficar o amor, vai ficar o carinho. Pô, isso aí nada vai apagar o que já foi feito, o que já foi vivido. E, com certeza, vai ficar no meu coração com um amor e um carinho. E ter um técnico é o seu futuro. Não sei, não sei ainda. Mas você tá estudando pra isso. É, é uma possibilidade. Por um acaso, até brinquei bastante com o Mano. Primeiro, eu queria ser auxiliar pra poder aprender. Mas isso, um pouquinho mais pra frente, né? Por um acaso, eu fiz o curso, mas porque eu tava na pandemia, não tava em casa. E foi bom pra poder enxergar do outro lado também. Porque, às vezes, a gente enxerga sempre do lado do atleta, esquece do lado do treinador. Eu acho que aí você vê o quanto é difícil ser treinador. Você tem que tomar conta de 28, 30 atletas, cada um com uma cabeça. Todos famosos, cada um já com a sua vida ganha. Realmente, não é tão fácil. Mas foi um aprendizado e eu procurei trazer pra dentro do campo ainda. Então, hoje ainda não tenho nada planejado quanto a isso. Mas, ainda pretendo continuar jogando. Não, eu não tenho, não vou estipular nada. E nessa mesma resposta, eu falei, primeiro, eu quero sair dessa situação. Não tem como nem pensar em renovação ou não. Então, vamos primeiro sair dessa situação de vez. A gente deu um passo importante hoje. Poderia estar um pouco melhor se não fosse o ocorrido do final de semana. Mas, primeiro vamos sair dessa situação e depois planejar o futuro. Mano Menezes, treinador do Corinthians, comemora sua segunda vitória no comando do Timão e projeta o jogo contra o Red Bull Bragantino, que será domingo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, aliás, com cobertura completa da Central do Timão. Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos. Não temos que ficar olhando lá pra cima ainda, não. Nem sabemos se vai dar tempo de olhar pra cima. Mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firme onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito pra cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí. Tinha gente já olhando pra cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então, a gente tem que cuidar muito. O futebol ensina muito a gente. Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que evolua perdendo. É muito difícil. Você defende uma ideia de jogo, você vai pro jogo e perde. Daqui a pouco você defende de novo, você vai no outro jogo e perde. Você vai perdendo credibilidade com a sua ideia. É assim que é a vida do treinador. Na medida em que o resultado vem vindo, os jogadores passam a acreditar mais naquilo que a gente está defendendo pra eles. Isso se chama confiança e confiança no futebol é tudo. Então, passar mesmo que você não consiga vencer alguns jogos empatando é uma coisa que a gente também já passou muito na vida e sabe que esse é o caminho. Com a vitória, passa a ser seis jogos de vencibilidade. Depois da conquista da Copa Libertadores da América e da data FIFA, o Corinthians voltará a campo. Isto mesmo enfrenta o Palmeiras pela semifinal do campeonato paulista 2023 no jogo de ida que acontece amanhã. No sábado, no estádio Jaime Sintra, às 11 da manhã. Sem Arthur Elias, que já está na seleção, já não pertence mais ao plantel corintiano, o treinador interino será Rodrigo Iglesias. Ele mesmo, que era auxiliar do técnico até então mais vitorioso da estrada do Corinthians, o Arthur Elias, que se despediu. Ele ficará na equipe corintiana até o final da temporada, ou seja, até o final do campeonato paulista. E depois, na sequência, também ficará na seleção brasileira de forma definitiva. Bia Vaz, auxiliar técnica do Corinthians, fala da preparação do timão para esta decisão diante do Palmeiras. Um grupo que foi para a Colômbia e um grupo que ficou aqui no Brasil, trabalhando e buscando todos os dias estar assim na mesma página da turma que estava na Colômbia. Então, a gente está num momento bastante especial, momento que a gente retorna com uma conquista continental e isso dá muita força para o grupo. E pensando na próxima missão, que é sim, se fortalecer ainda mais, porque a gente vai enfrentar uma equipe de um campeonato bastante tradicional. A gente sabe da responsabilidade e a gente vem também num momento de transição e a gente quer sim seguir na mesma sequência e na mesma linha de trabalho. Atenção, torcedor corinthiano! Quer apostar em quem será o próximo presidente do Corinthians? A Forbet já abriu as apostas. André Luiz de Oliveira ou Augusto Melo? Quem você acha que comandará o time Andres 24? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça a sua aposta agora mesmo. Não fique de fora dessa. É importante destacar que as apostas não configuram uma fonte adicional de renda. Trata-se de um jogo e como qualquer jogo, o apostador está sujeito às perdas. As cotações podem ser alteradas a qualquer momento conforme o desenrolar das apostas. Eu sou o Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Siga a Central do Timão em todas as plataformas e para saber de todas as modalidades do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br Até a próxima! Vai Corinthians!